Hum Nossa, meu teclado vai até estragar depois dessa Não, não sei, não sei AAAAAAAH Essa é a Macaio? Vamos lá. Vamos lá. Isso aí morreu? Ai meu Deus. Hum, quero jogar, mas eu sou outra coisa. Não. Eu não deixo. Tá, vamos nós aí, ó. O outro ganho. Ai, tenta entrar na... Não vai encher. Entra na... 14. Quanto que seu irmão pagou naquele helicóptero?